No tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo. O dia estava bastante calmo, não tinha muita movimentação e agora saíram duas informações. A primeira, a do Albu Bacar, que eu já trouxe no outro vídeo e agora saiu uma informação bombástica lá do Pedro Ernesto Denardim sobre Gabigol. Eu já vou falar para vocês o que aconteceu. Mas antes de mais nada, gurizada, eu quero lembrar para vocês da One X Bet, exatamente. Entra lá no site de apostas esportivas, que é o mais confiável hoje no mercado. Uma casa de apostas muito antiga e consolidada e que está te dando 100% de bônus, exatamente. Tu vai lá, vai te cadastrar no link que está aqui no comentário fixado, vai fazer o teu depósito colocando o cupom no tag 1X, tu vai ter 100% de bônus. Colocou R$50, vai ter R$100 de bônus. Colocou R$100, vai ter R$200. Então, vai lá, mano, aproveita o One X Bet, link no comentário fixado. Pois bem, gurizada, o que aconteceu hoje? Pedro Ernesto Denardim largou uma bomba. Diz que o Grêmio já tem uma proposta para Gabigol, salário acertado e tudo mais. Disse que a direção vai negar, assim como também foi dito pelo repórter Matheus Dávila essa semana, que a direção está mentindo e que sim, o Grêmio está negociando com o Gabigol. Porém, logo após o Pedro Ernesto largar esta bomba no meio de uma transmissão do jogo do Inter, o Guerra lançou uma mensagem, deu uma nota ali para a gaúcha, que foi a seguinte. Ele escreveu assim, Cara, o Alberto Guerra teve que falar de uma forma séria, de uma forma que pudesse fazer tanto o Pedro Ernesto, mas também os torcedores entenderem que realmente não existe nenhuma negociação para o Gabigol, justamente para não iludir a torcida, não deixar as pessoas numa expectativa que não vai acontecer, assim como aconteceu bastante na época do Romildo com Cavani. Então, é a palavra de Pedro Ernesto, dizendo que a direção vai negar a qualquer custo, e a palavra de Alberto Guerra, de fato, negando Gabigol, dizendo que não tem sequer negociação por Gabigol. E essa negativa de Guerra nunca teve por Abubacar, só quero lembrar isso, não teve nenhuma negativa por Abubacar. Então, pode ser que Abubacar realmente esteja de pé ainda a negociação. Até que o Alberto Guerra, ou até mesmo o Antônio Brum, se pronunciem sobre Abubacar, o nome do jogador ainda está na pauta. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, e vai aí no comentário fixado, e te cadastra na One X Bet, para te ganhar aquele bônus maroto. Beleza? Colocando o cupom no tag 1x. Valeu, um abraço, falou e fui!